Muita malta tinha medo deste carro, o Volkswagen G40, o Polo G40, conhecido como o carro que pior curva no mundo, que pior trava no mundo e que só sabe andar em frente, portanto é arranques e depois quitantes para andar, pronto. E toda a gente me avisou, malta, puto, vai devagar meu, que esse carro é muito perigoso. Muita malta tinha medo, que esse carro é muito perigoso. A primeira coisa que eu peguei no carro agora, tá bem? Portanto, não me censurem já, mas eu quero-vos passar aqui um bocadinho a experiência, não quer que nada, num Polo, pequeníssimo como isto é, reparam, eu tenho um dedo de, pronto, se me puser direito e tenho as costas muito rebatidas para trás, que é para conseguir caber, porque este carro é um bocadinho costofóbico, o vidro, o vidro está aqui à minha frente, eu não podia ter o vidro mais, mais em cima de mim. Mas, só para contextualizar um bocadinho, a Volkswagen, há uns anos atrás, nos anos 80, tinha aqui o Polo e queria, basicamente, fazer uma pressão desportiva disto. O Polo era, basicamente, um carro, um copé, basicamente, um duas portas, assim, com uma malita grande, que tinha 75 cavalos de 1.300, que é o mesmo bloco que temos aqui. E eles queriam dar aqui uma coisinha mais interessante ao carro. Problema, nunca havia ali um bloco maior e, portanto, eles queriam que este carro andasse um pouco mais, mas perceberam rapidamente que nunca havia ali um bloco muito grande. Tinha que manter o 1.300. Depois, como é que se faz um bloco andar mais? Mete-se um turbo. Só que o turbo ocupava-lhes ali demasiado espaço, que era coisa que eles também não tinham. Turboleg, os turbos, naquela altura, eram turbos preguiçosos, não havam tempo a encher. E, mais assim, isto, 1.300, ia depender, assim, muito do turbo para começar a andar. O que é que eles fizeram? Desenvolveram um compressor volumétrico, em G, em formato da letra G, portanto, é assim um caracolzinho que vai enrolando o caminho do ar. E, como tinha 41mm, mais ou menos, chamaram-lhe G Leather 40 e que fez com que este carro se chamasse, então, o Polo G40. Portanto, é daí que vem a designação. Este carro, então, foi apresentado em Frankfurt em 1985, acho eu. Portanto, vocês já veem que foi há muitas primaveras atrás. Tinha 115 cavalos, às rodas dianteiras, do mesmo 1.300 que tinha o Polo. E, vocês acham, epa, isto é um carro... Não, isto é um carro que anda muito bem, mas é só isso. Portanto, temos tambores atrás, travões disco ventilados à frente. Acho que a suspensão é ligeiramente mais baixinha. Temos umas jantes BBS lindíssimas, 13 polegadas, com pneus 175. Portanto, este carro eu vou-vos mostrar. Pronto, anda. Não trava. Pronto, eu travo, mas eu abranda. A potência está sempre lá disponível. Uma pessoa... Epá, eu vou tentar não entrar muito rápido nestas curvas. Uma coisa que eu destaco. Este carro, pronto, tem 70 mil quilómetros, né? 78, neste caso. E não há barulhos parasitas. Tablier, de chassis, de suspensões, de direções, de caixa. Pronto. Pocket Rocket da altura, comparado aí com os Swift e com os 205 GTIs e com essas coisas todas, este envelheceu muito bem. Está aqui impecável. Agora, a posição de condução é esquisita. O volante, pronto, está aqui muito assim à frente. A caixa é muito aqui em baixo. Obriga-me a ir aqui para voltar para ela. Pronto. Pronto. É um motor que, graças aqui ao compressor, tem imensa disponibilidade. Portanto, não temos aquele drama de o turbo encher e não sei o quê. Eu gosto de descer. Ora, aí está. Pumba. Vamos experimentar aqui uma segunda. Vamos lá embora. Pronto. Agora é um bocadinho a descer, ele também mais espevitado. Opa. Já. O carro tem bom feeling. Até, pronto, eu percebo que o carro seja um bocadinho perigoso e que não tenha assim, se calhar, o melhor comportamento em curva. Tudo bem. Mas, eu acho que temos que ser muito parvinhos. Temos de ter 18 anos. Pronto. Com 18 anos, eu percebo que uma pessoa se entusiasma e depois tenha surpresas volta e meia. Eu adoro a simplicidade aqui dos controlos. Portanto, temos aqui um painel com o contrarotuações pequenino e um grande aqui para o velocímetro. Temos indicação aqui da temperatura e temos o combustível. E acabou. Mas temos luzinhas para quando se alguma coisa corre mal, ela ligar. Agora, estamos aqui a falar de um carro que, muito simples, muito básico, bancos com este padrão que era absolutamente reconhecível em todo lado. basicamente, temos aqui um carro atrás que tem pouco espaço. Mas, naquela altura, servia perfeitamente para o pessoal desenrascar-se um bocadinho aqui atrás e ver o que é que dava. E, se calhar, às vezes dava muita coisa. Porque isto é subir e sobe bem. Vou aqui às 2.000, 3.000, carrego e o carro anda. Pá, não brinca, não é? Num carro atmosférico não há bafaderia. E olhem que isto sobe bem. Ah, pá. Notam-se aqui as forças no eixo dianteiro. Mas o carro não é tão mau como o pessoal o pinta. Eu estou a achar que... Vamos experimentar uma segunda, que é para ver se há mais problemas de tração. Eu não estou a encontrar, assim, que seja assim tão... Chega a ver. Pronto, se calhar perde um bocadinho de tração, confesso. Mas é uma segunda esgata-trava e não ter cuidado, prato. O carro tem binário, tem força. Vocês vão assim a meio volante, aceleram, claro que vai acontecer desgraça, não é? Olha lá. Segunda. É que eu parvo isso tão grande. Vou ter uma terceira. Vamos jogar aqui com o binário. Ou depois também, para ajudar aqui ao desenvolvimento deste carro e à promoção deste carro, a nível comercial, uma G40 Cup. Um G40 Cup. Era um campeonato só de G40s. E isso deu também ali muito aquela comutação desportiva e de dinâmica ao carro. Depois, com o surgimento da nova geração do Polo, acabou-se o G40. Mas eu acho que ficou para sempre imortalizado os nossos pequenos jovens adultos de hoje em dia. Devem ter experiências absolutamente dramáticas dentro deste carro. Verdadeiros sustos e os chamados quase. Mas eu acho que este carro, com algum cuidado, é um carro muito porreirinho de se conduzir. Eu acho. Direção sustentida também mentira, não é? Não há nada disso. Temos aqui então um motor com uma injeção multiponto que fazia então aqui os 115 cavalos. Este carro, com esta carcassinha, que não era de toda a carcassinha ideal para andar a fazer os quase 200 kmh que este carro tinha de velocidade máxima. E este carro já fazia 8.6, acho eu, do 0 ao 100. Portanto, já era um carro que era perfeitamente giro para andar a fazer arranques e coisa. Porque este carro, pronto, em comparação com os outros hatches de 100 cv de altura, ele trava, ele não é o trava, ele abranda. Oh pá, é tão delicioso aqui este carrinho. Mesmo com tambores atrás, o Rally também tem tambores atrás, este carro pesa pouco mais de 800 kg. Portanto, 800 kg com 115 cv aqui às rodas dianteiras, com um binário sempre muito presente aqui graças ao nosso compressor volumétrico. pronto, põe aqui as coisas um bocadinho em perspectiva do que é que este carro anda e o que é que ele depois também... O pessoal depois usa a vista como base para preparar o carro um pouco melhor, não é? Pronto, uma suspensãozinha, uns travões, porque realmente eram coisas que davam muito jeito a este carro. Agora, ele andar, anda. Travar. Não trava a grande coisa. Potência máxima nos 115 cv é só as 6.000 retações. Porque uma pessoa, só porque tem um carro com um compressor, não significa que a potência máxima não esteja lá em cima à mesma. Agora, a caixa ser aqui, a manete ser aqui tão em baixo, é tão estranho. Ele sai bem, ele sai bem. Agora, por exemplo, curva média, 3.000, acelero. Pá, nota-se aqui a frente a ter dificuldade em pôr a potência no chão. Ouve-se aqui um bocadinho de... Sente-se aqui um bocadinho daquilo que chama torque steer. Olha para ele a puxar. Lindo, pá, lindo. Agora, trava, trava, trava. Isso, travou, travou. Muito bem, lindo. Malta, obrigado por terem assistido ao vídeo, por terem perdido este tempo aqui comigo. Um grande abraço a todos vós. Espero que tenham gostado deste bocadinho aqui do G40, que é um carro tão especial da sua época, já várias malta tinham pedido para fazer aqui no canal. Subscrevam, deixem um likezinho. O like é muito importante porquê? Por muito que vocês tenham o canal subscrito ou não, o fazer like às vezes é por aí que o YouTube vê se vos vai mostrar os próximos vídeos ou não. Portanto, às vezes há malta que não está subscrita e deixa o like nos vídeos, recebe notificações. Malta que está subscrita, mas não deixa os likes, acaba por não receber. É o YouTube, vá-se lá perceber, não faço ideia. Um grande abraço a todos vós. Agora vou meter aqui uma segunda. Até para a semana. Fui. Fui, mas com cuidado, que é para não... Toma já a terceira. E toma a quarta. E já está. Travou e entrou para a curva. Exatamente. Oba. Exatamente. 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 Obrigado.